Construir, ampliar e reformar. Um trabalho realizado pela Assembleia de Deus em Belém, que acontece por meio da ajuda de voluntários da igreja, que dessa vez beneficiou Dona Roseli no Parque Verde, que pôde relembrar que até um mês atrás vivia em uma moradia em condições precárias. Foi uma equipe maravilhosa que o Senhor enviou aqui e deram mesmo, trabalharam arduamente aqui, né, na construção. A minha casa estava assim, é mesmo, só Jesus. E esse trabalho deixa registrado o que para muitos são apenas planos para outros são sonhos realizados. Eu fico muito feliz e principalmente grata porque eu enservi um Deus que faz milagres e melhor que isso, que um povo se una em favor do próximo. E eu fico muito feliz por isso. Quando a gente vinha aqui na casa, uma casa muito difícil. E eu olhava para as meninas, não tinha onde sentar mais. Aprovei a Deus nesse momento especial. E eu quero agradecer ao Senhor por fazer parte dessa história. Isso é a diferença daquele que faz, daquele que participa. A emoção é diferente. Então eu gostaria de convidar todos que talvez Dalão se enganjou nessa missão, que se enganjem.